E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com um novo salário mínimo previsto para 2024, que é de R$ 1.412. O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Trabalho e Emprego. Luiz Marinho fez um balanço da pasta nesta quinta-feira. E quem tem mais detalhes das ações do Ministério nesse ano é o repórter Pablo Mundim, que fala ao vivo com a gente direto do Palácio do Planalto. Boa noite para você, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. O novo salário mínimo de R$ 1.412 já vale a partir do mês que vem, com pagamento em fevereiro de 2024. Esse novo ajuste segue a fórmula de correção, que inclui o índice de inflação dos últimos 12 meses até novembro, somado à variação do Produto Interno Bruto, PIB, de dois anos antes, neste caso, de 2022. Atualmente, o piso nacional está fixado em R$ 1.320. No balanço de 2023, o Ministério registrou um crescimento na geração de empregos. Durante o período de janeiro a outubro, foram criados aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos postos de trabalho. Para fechar com os dados finais, ainda faltam os resultados de novembro e dezembro. Apesar desse número positivo, o desemprego no país atinge 8 milhões de pessoas, mas essa é a menor taxa desde 2015. De acordo com o ministro, a projeção para a geração de novos empregos no ano que vem é positiva. Tenho certeza que o ano que vem será um ano melhor ainda do ponto de vista do mercado de trabalho, ancorado nas obras retomadas e ancorado nas próximas obras dos novos projetos, particularmente Minha Casa Minha Vida, obra de infraestrutura, os vários projetos que nós estamos colocando de pé, que trabalhamos este ano. Como diz o presidente Lula, você tem que plantar, depois de plantar, você tem que cuidar, regar direitinho, tal, de preferência de forma orgânica, sem agrotóxico, e que o produto venha surtir os seus frutos. E os seus frutos é um melhor mercado de trabalho em relação a esse projeto que nós estamos nos referindo. apelando, pedindo, orientando, ponderando a todos os empregadores para cuidar das boas relações no mercado de trabalho, para gerar empregos de qualidade. Em 2023, o governo intensificou as operações de combate ao trabalho escravo. Este ano foram resgatados mais de 3 mil trabalhadores em situação semelhante à escravidão, o maior número nos últimos 14 anos. A região sudeste foi onde aconteceu o maior número de ações e resgates, 209 estabelecimentos fiscalizados e 1.129 trabalhadores resgatados. No centro-oeste foram 773 resgates, 495 no sul, 482 trabalhadores resgatados no nordeste e 160 no norte. O ministro explica que o governo está em diálogo permanente com os setores produtivos e propõe o pacto de trabalho decente e prevenção de condições degradantes. Vamos ouvir. Estamos, como eu disse, trabalhando também a lógica de antecipar, evitar que aconteça, chamando os setores econômicos do país para partir de compromissos, de contratados, negociados, ajustados, que nós estamos chamando dos pactos por setor econômico. Então, tem o pacto do café, tem o pacto da vitinicultura, terá no futuro breve o pacto dos trabalhadores do setor de fruta, do hortifrute. Também aumentou as ações contra o trabalho infantil. De janeiro a novembro deste ano, foram mais de 1.300 ações fiscais, com 2.255 crianças e adolescentes flagrados em situação de trabalho infantil. Mais da metade, cerca de 68%, com idade entre 16 e 17 anos. E, para finalizar, o Ministério do Trabalho deve lançar, até março do ano que vem, o novo FGTS Digital. A ferramenta promete facilitar a vida do empregador e do empregado. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Pablo. Bom trabalho.